Lucas capítulo 15 Quando os irmãos acharam, digo amém Glória a Deus Tomar como base o versículo 17 Os irmãos apenas me acompanham Na leitura que diz E caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai Tem abundância de pão E eu aqui pereço de fome Levantar-me-ei e irei ter com meu pai E direi, pai, peguei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se foi para seu pai E quando ainda estava longe Viu o seu pai E se moveu de íntima compaixão E correndo lançou-lhe ao pescoço E o beijou E o filho lhe disse Pai, peguei contra o céu e perante ti E já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazei-me depressa a melhor roupa E vesti-lo E ponho-lhe um anel na mão E sandália nos pés E trazei bezerro cevado E matai-o e comamos E alegremos-no Porque este meu filho Estava morto e reviveu Tinha se perdido E foi achado Glória a Deus Os irmãos podem se assentar Em nome de Jesus O texto no qual lemos É um texto bem conhecido da igreja É um texto conhecido dos irmãos Onde Jesus ali Ele está Em uma casa E Jesus ele está comendo Com algumas pessoas Que a multidão Julgava Como pecadores Como pessoas que não eram dignas De presença Ainda mais presença de alguém O qual Jesus era Então Jesus agora Ele vai dar um ensinamento E nesse texto Jesus ele dá uma série De parábolas Se nós formos observar Jesus ele vai falar Sobre a ovelha perdida Jesus ele vai falar Sobre a dracma perdida E Jesus também vai falar Sobre o filho pródigo Jesus nas suas Múltimas formas De ensinar De pregar Ou de trazer uma palavra Para as pessoas Jesus ele utilizava Se das parábolas Que era uma forma Das pessoas poderem Compreender Aquilo que ele estava Querendo passar Para a humanidade Aleluia Porque bem sabemos Que se ele começasse a falar Sobre as coisas do céu Dificilmente o homem entenderia Então por isso que Jesus Ele começa a falar Ele começa a ensinar E dar instruções Em cima de parábolas Para poder facilitar O entendimento Das pessoas Então todas essas Três parábolas No qual citei Se nós formos observar Elas traçam A mesma linha De raciocínio Todas vão falar Sobre perdas Todas essas Perdas São perdas Distintas Se nós formos Observar o texto A primeira perda Que é A da ovelha Trata-se de uma Perda Externa Jesus ele começa Dizendo que um pastor Tendo 99 ovelhas Mas de repente Em uma ocasião Em um momento Ele começa a contar E vê que está faltando Uma A Bíblia nos diz Que esse pastor De imediato Deixa as 99 E vai atrás Da que se perdeu Aleluia Glória a Deus E da mesma forma A segunda perda Trata de uma perda Interna Jesus ele nos traz Essa informação Dizendo Que a mulher Ao guardar ali As suas moedas As suas dez Dráquias Ela observa Que uma está faltando E essa mulher Ela tomou a atitude Qual? De se levantar Acender a candeia E procurar Essa dráquima Que se perdeu Aleluia Então aqui eu começo A introduzir para os irmãos Para que os irmãos Venham entender Aquilo que Deus Ele quer falar conosco Nesta noite E aqui eu começo já A introduzir o texto Existem pessoas Que estão vivendo Perdas Mas essas perdas Não estão acontecendo Lá fora Essas perdas Estão acontecendo Aqui Dentro Pelo lado de dentro Aleluia Que perdas são essas Wesley? Perda de valores Perca essas Como eu falei Às vezes nós achamos Que estamos perdendo Os valores lá fora Mas muitas vezes Estamos perdendo Os valores Dentro da própria Casa de Deus Aleluia E a terceira E última perda Trata-se de uma Perda dupla Diferente Da parábola Da ovelha Diferente Da parábola Da dráquima Trata-se De uma Perda Dentro Aleluia De casa Glória a Deus Perceba Perceba que o filho Antes dele sair de casa Antes dele sair da casa do pai E pedir a sua herança E gastar de uma forma Depravosa Depravada Tratar de qualquer maneira Gastar de qualquer maneira Melhor dizendo A Bíblia vai dizer Que ele gasta de uma forma Deliberada Aleluia Observe que o filho Antes dele pedir O contexto Ele nos mostra Que o filho Ele está perdido Dentro da casa do pai Glória a Deus Irmão, mas é como Uma pessoa Pode se perder Estando dentro De um ambiente No qual Ali ele recebe Proteção Porque a casa do pai Tem proteção Na casa do pai Tem doutrina Aleluia Na casa do pai Tem fartura Na casa do pai Não lhe falta Nada Mas se esse jovem Se perde Na casa do pai E observando o texto Irmãos A gente vamos observar Que o pastor Quando ele perde a ovelha Ele vai atrás A mulher Quando ela perde a moeda Ela se levanta Ela se levanta E começa a procurar Mas o pai Ele vê o filho Sai de dentro Da sua casa O pai Ele não vai atrás Glória a Deus Por que o pastor Perdeu E foi Já pararam Para observar isso Já pararam Para se perguntar Por que Por que a mulher Perdeu a moeda E se levantou Por que o pai Vê o seu próprio filho Sair E não vai atrás Glória a Jesus Por que irmão Wesley Por que irmãos Tem gente Que se perdeu Ou que se perde Por conta de um descuido Tem gente que se perde Por conta de um sentimento Mal resolvido Tem gente que se perde Por causa de uma mágoa Ou glória Tem gente que se perde Por conta de palavras Mal interpretadas Por descuido Então observamos Que olhando Parece ser fácil Se perder Tem pessoas que se perdem Dentro do seu próprio ego Aleluia Em contrapartida Tem gente que está perdida Por que quer O filho não se perde Por causa dos maus cuidados Do pai Não Em nenhum momento No texto Nós vemos o pai Ele maltratar os filhos Em nenhum momento Do texto Nós vemos Que o pai Ele Odiava o seu filho Não Muito pelo contrário Um pai Uma mãe Sempre ama o teu filho Aleluia Amou esses irmãos Que é difícil de se explicar Se os irmãos Foram observar Alguns anos atrás Uma criança Cai em um lago Em um rio A mãe ao ver Aquela situação Ela se joga Para poder salvar A criança Mas ela também Não sabia nadar Aleluia E eu fiquei me perguntando O que que move Uma pessoa A tomar uma atitude Como essa O amor É o fato de amar E Deus ele ama Tanto o homem Tanto o ser humano Que ele despiu-se Da sua glória Aleluia Desceu esse mundo E se fez carne Para nos resgatarmos Irmãos Aleluia Glória Oh glória A Deus E se formos observar O texto É o filho Que toma a decisão De sair Porque o filho Ele quer viver Uma vida Da maneira Que ele acha Que é a melhor A decisão Não parte do pai Não é o pai Que manda o filho Embora É o filho Que toma Essa decisão De sair Aleluia Tem coisas Tem coisas Irmãos Que acontece Que não é culpa De Deus E muitas vezes Nós tentamos Atribuir a Deus Muitas vezes Nós queremos Culpar A Deus Aleluia Tem coisas Que acontece Que é fruto Das nossas Próprias As escolhas O interessante É que o pai Ele poderia ter usado A sua autoridade paterna Aleluia Se nós formos observar Paternidade na Bíblia Fala de autoridade Fala de honra E o pai poderia usar O pai poderia ter dito Não, você não vai sair de casa Ou o pai poderia ter usado E falado Não, eu não vou te dar nada Porque ele é pai Aleluia Por que Wesley? Se nós formos observar Irmãos O contexto Dessa história Por duas vezes O texto Ele dá a indicação Que esse rapaz Ele é jovem Ele ainda é moço Se nós formos observar O versículo 12 O versículo 13 Diz Então se o texto Faz questão Por duas vezes Dizer que ele é o mais novo É porque ele não tem Aleluia Responsabilidade Glória a Deus Porque ele não tinha Maturidade Para administrar Uma herança Oh, aleluia O pai conhece O filho que tem Todos os irmãos aqui Que é pai É mãe Conhece o filho que tem Porque convive com o filho Observa que É o filho que pede a herança E não é o pai que dá Por que o pai não dá? Porque ele sabe Porque ele sabe que o filho Não tem maturidade Porque ele sabe que o filho Não tem responsabilidade Porque o filho não tem Condições De administrar Uma herança Oh, aleluia Se o pai vê Que o filho Ele não tem capacidade Porque ele dá Tudo o que o filho pediu Oh, glória a Deus O pai Ele não deu Tudo o que o filho pediu E no final Eu falo para os irmãos Por que? Se o pai, irmãos Ele vê A capacidade Em você Não precisa você pedir Ele mesmo dá Existem muitas pessoas Que pedem, pedem, pedem E não recebem Tiago capítulo 4 Versículo 3 Pedir e não recebem Por que? Pede mal E o próprio livro de Tiago Ele vai dizer Que as pessoas pediam Para quê? Para gastar Pelos seus deleites Ou seja Para se satisfazer Pelos prazeres da vida Nós estamos estudando A lição Que fala Sobre dons espirituais Espante o que eu vou dizer Aqui Nesta noite Existem muitas pessoas Ou melhor dizendo Algumas pessoas Que pedem dons espirituais Isso é lindo Mas por que que não recebe? Oh glória Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Wesley Então por que que o pai dá A herança Para o filho? É por que que o pai? É por que irmãos Oh glória a Deus É por que o pai Ele não quer manter ninguém Na sua casa Por obrigação Aleluia Ele não quer manter ninguém Na sua casa Por livre e espontânea Pressão Não Por isso que ele deu Tem pessoas que falam Deus Se o senhor não fizer isso E isso na minha vida Eu entrego o cargo Deus Se o senhor não fizer isso E isso na minha família Eu deixo de te servir Aleluia Hoje pela manhã Estávamos aqui E o pastor Ele fez uma colocação interessante Que é a respeito de Jesus Porque muita gente achava Que as mensagens Acham que a mensagem de Jesus Era mensagem Somente para Encher o ego Para poder te levar ao céu Aleluia E era de fato Mas as mensagens de Jesus Eram duras A ponto dele Ver todo mundo saindo O discípulo falava Jesus Maneira um pouquinho Porque está pesado E ele falar Não está gostando Vai com eles Aleluia E eu posso imaginar Irmão Se fosse nesse momento Alguém falar Deus Se o seu nome der isso Eu não te sirvo Então vai Se o senhor não fizer isso E isso eu entrego o cargo Porque pegou Aleluia Jesus Deus irmãos Não quer manter ninguém Em sua casa Por obrigação Aleluia Deus não te obriga A vir à igreja Deus não te obriga A servir Ele Deus não te obriga A fazer nada Oh glória Porque o pai Ele não obrigou O filho a ficar Poderia usar Sua autoridade Sabe porquê Irmãos Porque o que tem Que me manter Aqui O que tem que me manter Na casa do pai Aleluia É a vontade De eu me relacionar Com Ele Oh glória O que tem que me manter Aleluia Na casa Do pai É esse desejo De me relacionar Com Ele Aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Deus Porquê Wesley Porque é na casa do pai É debaixo da tua autoridade Que eu estou seguro Oh aleluia Que eu estou protegido É debaixo Da mãos de Deus Da autoridade do pai Aleluia É que eu estou sendo orientado Que eu estou sendo instruído Aleluia Então eu só vou entender Que há um lugar Melhor que esse É onde? É o centro Da vontade Do pai Aleluia O pai Ele quer ter relacionamento O pai Ele quer ter comunhão O pai quer que o filho esteja Aleluia Por perto O pai Ele quer abraçar o teu filho O pai Ele quer pegar o teu filho no colo Aleluia E ensinar o caminho no qual Ele deve trilhar Mas muitos filhos não querem Acham que a casa do pai Tem muitas regras É rígido Não irmãos A casa do pai É o melhor lugar Para se estar Aleluia Oh glória Oh aleluia Oh aleluia E quem está na casa do pai Percebe Que não há lugar Melhor Jovens que moram na casa dos seus pais Alguns amigos Se dizem amigos Pode tentar te influenciar Ah você já está com tantos anos Ainda na casa do teu pai Não tem vergonha Quando te falarem isso Fala Na casa do pai É o melhor lugar Para se estar Aleluia Oh glória a Deus Na casa do pai A proteção Oh aleluia Então se o filho Se ele sai É porque já estava perdido Dentro da casa Do pai Oh glória Oh glória O problema irmãos É que tem gente Que já se perdeu Do lado de dentro E se não houver Uma intervenção Imediata Essa pessoa Irá se perder Pelo lado de fora também Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Wesley Por que o pai Ele deu a herança? Por que o pai Ele sabia Que o seu filho Iria voltar Aleluia Mostra-me Wesley Como é que o pai sabia? Lembra quando o filho Ele volta Arrebentado Destruído No versículo 20 O pai Ele vê o filho De longe Não é o filho Que vê o pai O pai vê o filho De longe Aleluia O pai sabia Uma hora Ele vai voltar O pai estava Preparado Para o retorno Do filho Por que? Porque o filho Não tinha capacidade Ainda De se viver De se manter Sozinho E o pai Ele avisa O filho Ao longe Aleluia Eu lembro do salmo 139 No versículo No verso 7 Se eu não me engano Que o salmista Diz Para onde eu irei? Se eu subir aos céus O Senhor ali está Aleluia Se eu descer ao Seol As profundezas da terra O Senhor também ali está E na extremidade do mar Se eu fizer ali A minha morada O Senhor também está ali Os teus olhos Estão me vendo Oh, aleluia O filho está vindo De longe E o pai Ele fica observando Irmãos Isso aqui é lindo Eu fico imaginando Esse contexto O pai Ele sentado Olhando ao horizonte E conversando Talvez com algum Dos seus servos E ele vê Uma figura Vindo de lá Para cá E o pai Ele diz Peraí É o meu filho Que está vindo lá Eu imagino O servo dizer Não, não é ele não O seu filho está bem Está rico Não É o meu filho Eu conheço Até o andar dele É o meu filho Aleluia Aleluia Oh, glória Oh, aleluia O pai conhece o filho Glória a Deus Então o problema Não é Não foi A educação Que o pai Deu Aleluia O problema O problema Foi o sentimento Que predominou Na vida daquele jovem Sentimento esse De autodependência Eu não preciso do meu pai Tudo isso que ele faz Eu também faço Tem muitas pessoas Tem muitas pessoas assim Como é que pode estar Na frente de algum trabalho E eu faço melhor Era para mim estar ali Aleluia Oh, glória Mas o pai conhece O pai pode até dar herança Mas ele não te deu tudo O pai pode até te dar Aquilo que é perecível Mas tudo não Então aqui, irmãos Eu vejo Alguns problemas Um deles Quando o filho Ele pede a herança Ele quer um princípio Glória a Deus Qual, irmão Wesley O princípio da paternidade Da autoridade de pai Da honra Quando ele toma essa atitude Era como se ele dissesse ao pai Pai Me dá herança Herança todos nós sabemos Que não pode ser dada em vida Herança só é quando a pessoa Vem A óbito Então esse jovem está dizendo Pai, para mim É como se o senhor estivesse morto Me dá o que é meu Porque eu vou-me embora O filho não respeita A autoridade do pai Ele não quer estar debaixo dela Aqui ele quebra o princípio Da honra Aleluia Nós devemos entender Que herança Eu não recebo a hora que eu quero Herança tem um tempo determinado Herança não é apenas Bens financeiros Existem sentimentos Existem princípios Aleluia Se nós formos observar Deuteronômio Em alguns textos Exo, se não me falha a memória A Bíblia vai dizer sobre Essa autoridade paterna Paulo também em Efésios capítulo 6 Ele vai dizer Vós filhos Seis obedientes aos vossos Pais No Senhor Aleluia Para o quê? Para que prolongue Os seus dias Na terra Quer viver muito? Honra teu pai Por que que tem muitos jovens Hoje que estão Perdidos Por que quebrou o primeiro princípio? Mãe E aprendam uma coisa Jovens Irmãos Quando você fere o princípio Quando você quebra o princípio Lá na frente Ele quebra você Aleluia Então quando o filho Ele toma essa atitude Ele sai Debaixo de quê? De maldição Porque quebra um princípio Bíblico Um princípio de Deus Então toda vez Que nós quebramos Um princípio Irmãos Lá na frente Esse princípio Nos pega Aleluia Ele sai Debaixo de maldição Prova-me Wesley Prova que ele saiu Debaixo de maldição O texto Ele vai dizer Que esse jovem Ele pega a herança E ele vai para uma terra Longígua Uma terra distante E quando ele chega Nessa terra A Bíblia vai dizer Que tempos Depois A terra entrou em quê? Em crise Foi só ele chegar lá Tempos depois Veio a fome Por quê? Porque saiu Debaixo De maldição Aleluia Oh glória Se nós formos observar Josué Capítulo 1 Versículo 3 A Bíblia vai nos dizer Aonde colocar A planta dos teus pés Abençoado Serás Eu creio Nessa palavra Por quê? Porque a bênção Aleluia Ela não está No lugar Aonde eu vou A bênção Ela está Sobre a minha vida A bênção Ela não está Sobre um ambiente Sobre um local Sobre um terreno A bênção Ela está Sobre mim Mostra-me Wesley Lembra de Isaac Isaac ia lá E cavava os poços Os poços Que ele cavava Dava o quê? Água As pessoas Viam e tomavam dele Tampavam Falavam Não, esse poço aqui é meu Ele ia e cavava Outro E aquele que ele cavava Dava o quê? Água A bênção estava Sobre ele Sobre o lugar Aleluia A bênção Ela está Sobre nós Eu creio Que aonde nós Colocarmos a planta Dos nossos pés Abençoado Será Aleluia A sua casa É uma bênção Não é pela estrutura É porque você Faz parte dela É porque você Está ali A sua redondeza Os seus vizinhos Estão vendo que você É uma bênção Não é Pelo fato do terreno Não é porque você Comprou uma casa Em vitória Em laranjeiras Não A bênção Ela está Sobre a tua Vida Aleluia Oh glória Oh aleluia Então irmãos A bênção Ela está Sobre A nossa vida E aí nós vamos Observar aqui No verso 14 A terra E esse jovem Começa a passar O quê? Necessidade Mas sabe o que É mais triste É que embora Ele passando Necessidade Embora ele Vê no cenário Ao teu redor A fome A crise A ficha Desse jovem Não caiu Ele não entende Lembra Lembra A tempestade É que tem É que tem gente Que está dentro Do barco Que não era Para estar Aleluia Não era Para Jonas Estar ali Oh glória Oh glória a Deus Aleluia Oh aleluia Oh glória a Deus E a ficha E a ficha do jovem Não cai Por quê? Porque a prepotência A arrogância A soberba Aleluia Faz as pessoas Irmãos A continuarem no erro O orgulho Faz as pessoas Ostentar uma vida Para quem está de longe Olhar e falar Está tudo bem Mas sabe Que não está bem Está tudo errado Aleluia E qual é a atitude dele? Aqui eu encerro Ele vai cuidar de Porcos Glória a Deus Se nós vamos observar Irmãos Porcos na Bíblia Traz uma conotação De Como é que eu posso colocar? Traz uma conotação De que Era como se fosse algo Que foi propício Aos demônios Melhor dessa forma Porcos na Bíblia Nós vamos ver Que ele é amaldiçoado O povo ele não poderia Criar Muito menos vender E aí esse jovem Ele se encontra Em um estado Tão miserável Que ele começa A trabalhar com os porcos Ele começa A alimentar os porcos A ponto da ficha Ainda não ter caído E aqui agora Vai cair a ficha dele Quando ele olha Para aquele porco Se alimentando E vem um desejo O pior não é Se alimentar Por que Wesley? Porque tem pessoas Que já se submeteram A se alimentar De alimento de porcos O pior É você desejar Por que? Porque esse jovem Ele sabia o que era Comer pão Na mesa Na casa do pai Aleluia Esse jovem Já se alimentou Aleluia Dentro da casa do pai Então o pior Foi o que ele desejar Comer E aí o texto vai dizer E caindo Em si A ficha caiu E aí ele vai dizer Trabalhadores Aleluia Servos do meu pai Come melhor do que eu Levantar-me ei E irei ter com meu pai E direi Pai Peguei contra o céu Contra ti Não sou digno De ser chamado Teu Filho Faça-me como um Dos seus Trabalhadores Ele se arrepende E ele vai De encontrar o pai Ele vai lá Irmãos E se você for observar Quando ele fala isso Eu imagino ele Vindo ao caminho Decorando Eu vou falar Para o meu pai Assim Talvez o meu pai Ele me aceite Talvez ele não vai Me aceitar como filho Mas se ele me aceitar Como um trabalhador Pelo menos aí Eu vou ter pão Pelo menos aí Eu vou ter do que me alimentar Aleluia E aí a Bíblia diz Aqui eu já encerro Que quando o pai Ele vê o filho Ao longe O pai corre Abraça o menino Beija ele no pescoço Aleluia E o filho diz Pai Peguei contra o céu Peguei contra ti Não sou digno De ser chamado Teu Filho Ponto Ele não continua Por quê? É um ponto final É porque ele é interrompido Na hora Porque quando ele fala E quando ele vai pensar Em falar Me faça como um dos teus Trabalhadores O pai já grita Trazem-me As vestes Trazem-me o anel E trazem-me a sandália Aleluia Glória E aqui eu explico Para os irmãos Por que o pai não deu tudo Rute Capítulo 4 Versículo 7 Se eu não me engano Depois os irmãos Conferem A Bíblia vai falar Sobre a história de Boaz E Boaz Ele vai redimir a terra Porém Para Boaz Redimir a terra Ele tinha que fazer O quê? Um acordo Ele tinha que firmar Uma palavra E como na época Não tinha cartório O que Boaz Vai fazer? Ele chama Dez anciões Ele vai para a porta Da cidade E ali ele vai Redimir Quem? Rute Ele vai redimir Algumas pessoas Ali Algumas Heranças de Aimeleque E outras mais Depois os irmãos Conferem o texto Só que Como não tinha cartório O que valia Era o quê? Palavra Era firmado o acordo Só que porém Para firmar o acordo Era necessário Tirar As sandálias Porque ele era o remidor Ele tirava as sandálias E entregava Como forma de quê? Compromisso Então o pai Ele não deu tudo Filho Por quê? Voltou as sandálias Porque se o pai Tira as sandálias E entrega ao filho O filho nunca mais Poderia voltar Para dentro de casa O filho nunca mais Poderia voltar Mesmo ele voltando Todo arrependado Arrependido Mas dentro de casa Ele não voltaria mais Por quê? Porque fecharam Acordo Palavra Sandália aqui Fala de salvação Não vai dar tempo De nós falarmos Explicar lá O êxodo Como ele fala Para Josué Não dá tempo Mas sandália Fala de salvação E salvação Você só encontra Na casa do pai Aleluia Por isso que o pai Ele corre Ele vai firmar Esse acordo com o filho E vai lá fora Na porta da cidade E aí o pai diz Ah E trazem-me também As sandálias Glória a Deus Sandálias irmãos Salvação Honra É somente Na casa Do pai Convido os irmãos A colocarem sobre os pés Em nome de Jesus Oramos Senhor Jesus Maravilhoso Deus Pai eterno Uma vez mais Eu te glorifico E exalto O teu santo nome Senhor Obrigado pela vida Dos irmãos Que aqui presentes Se encontram Que saíram Meu Deus Dos teus lares Para vir a tua casa Adorar e bendizer O teu santo nome Senhor Deus Toma-nos Pelas nossas mãos Mostra-nos Oh pai O verdadeiro Caminho Mostra-nos Oh Deus Aleluia O sentido Senhor Desta vida Que não temos vida A não ser Em Cristo Jesus Deus maravilhoso Abençoe os irmãos Leva-nos Oh pai Em paz Para nossos lares Livra-nos Senhor De todo mal Aleluia Deus Para que onde nós Colocarmos a planta Dos nossos pés Abençoado será Aleluia Para aqueles irmãos Que vão trabalhar amanhã Senhor Na tua empresa Para aqueles que vão Trabalhar Oh pai A um lugar Onde o diabo falou Esse lugar Eu amaldiçoo Aonde ele colocar A planta do pé Abençoado será Aleluia Porque a palavra Do Senhor Está sobre a vida Dessa pessoa Deus Seja conosco Mais uma vez É que eu lhe peço Em nome de Jesus Amém Glória a Deus A senhora A oportunidade Já retorna o pastor É que eu lhe peço Deiee Le claw a Deus Aleluia Obrigado.